Hora do recado telespectador DDD3399111443 é o seu número. Conexão tá aqui ó. Boa tarde Nico, eu não poderia deixar de te parabenizar pela chegada do seu netinho Bernardo, viu aí? Bernardo já é sucesso aqui, o Henrique todo mundo já conhece. Chegou no mercado lá ontem, ó o Henrique, ó o Henrique. É ué, que Deus abençoe ele e os pais dele. Muita saúde e amor pra família, amo vocês. Aqui é Edilene Doutinópolis, manda um abraço pra minha mãe, Dona Jacira. Ô Dona Jacira, um beijo pra senhora, um beijo pra Edilene também no Tinopon. E viva o Bernardo, hein? Boa tarde Nico, tudo bem com você? Tô joia, sou a Josi do Cidade Jardim. Aí ó, que imagem top na abertura do VG, ó. Manda um balanço aí pras minhas filhas Larissa e Sté e para o meu pai Zé Atalaia. Vamos mandar um balanço pra eles lá, Lamoni. Balança as meninas aí. E o seu Zé Atalaia, tá ligado lá. Estamos ligadinhos de segunda a sexta-feira. Forte abraço pra você e toda a sua equipe. Deus abençoe sempre. Um beijo, Josiane. Nós tamo junto, hein? Oi Nico, boa tarde. Eu, Manuel, moro no bairro Betânia e adoro ouvir o seu programa. Não perco um dia sequer. Você é nota... Meu... Próxima. Próxima. Nico, os parabéns hoje. Vamos para a minha mãe. Quero desejar a ela que tenha um dia maravilhoso. Que Deus possa dar a ela muitos anos de vida e saúde. Quero agradecer a ela por tudo que tem feito por mim e minha família. Nós amamos você. A Vitória Silva. Só não falou o nome da mamãe dela. A mamãe dela... Ela não gosta que fale o nome da mamãe dela, não. É a mamãe da Vitória. Parabéns pra ela. Tá num vidão ali, rapaz. Você tá doido? O que é isso, rapaz? Agora direto falou comigo lá. Olha a hora que ele começou a falar. Tava até agora sem falar nada. Boa tarde, Nico. Sou de GV. E adoro ver o seu programa. Você faz a tristeza saltar de alegria. Aí sim, hein? É, ué. A tristeza na minha frente, olha lá. Começa a dançar. Aqui não tem vaga pra tristeza, não. Chulispa. É, ué. Meu nome é Rita. Você faz o nosso dia simples e verdadeiro. Que nem essa comida aqui, ó. Eu tenho interesse nesse tipo de prato aqui, hein? Pra dizer que não falei de flores, tá faltando angu. Tá mesmo? Jesus te ama. Amém. E eu amo Jesus também. Ah, vamos almoçar? Ah, que pergunta. É simples, porém feito com amor. Eu quero, Rita. Cadê o endereço? Cadê a localização? Esse macarrãozinho aqui é bom. Mas se eu lá estivesse, seria um pedação de angu no prato. Enfiava a concha aqui assim, ó. Bão demais. Eu gosto demais. É, Rita. Você bagunçou o meu estômago agora, hein? Aí depois, volta lá, volta lá. Depois de terminar, não sei o que, não sei o que. Acabou. Terminou. Aí tira tudo. Aí nós vamos pra outra casa. Pula lá, lá na casa da Liliane Marques. Boa tarde, Nico. Depois do almoço, acabamos de almoçar. É, vai o delicioso pudim. Rapaz, a Liliane de Teoflotone. Ei, Fã Antônio. Eu não dou a sorte de achar a casa da Liliane quando eu vou aí, hein, Fã Antônio. Eu falei ontem, quando terminou o almoço lá em casa. Um dia eu vou merecer um pudim inteiro depois do almoço. Hã? Eu amo pudim, mas quase não ganho. Também não sei fazer, não. Eu vou aprender a fazer esse treino. Eu vou fazer pudim todo dia. Boa tarde, Nico. Aqui é a Tatiana, do bairro Floresta. Manda um abraço pra minha mãe, Maria, e seu esposo Zezinho, lá no São José do Acácio. São José do Acácio é terra do meu papai, hein. É, o Zé Dana, conhecido lá sim. Sou filho do Zé Dana. Sou fã do seu programa. Seu programa é nota mil. Ô, Tatiana, viva São José do Acácio. Meus primos estão lá, hein. Nico, boa tarde. Tudo bem com você? Tô joia. Olha só. Olho. Olha, estou mandando essa mensagem pra te dizer, hã, que você é muito especial pra todos nós. Viu? Viu? Pro senhor também, diretor? Obrigado. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe, que são nota mil. Obrigado, viu? Seria Joana é o nome dela. Prometi o A ali. Obrigado. Eu sou muito especial pra todos nós. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pros meus primos de Fernandes Tourinho. Eu vou mandar agora. Fabinho, família. Marlene Santos, do Santos Dumont. Parabéns, vovô Nicomédi. Obrigado. Seu programa é mil. E sua equipe também abraça. Um beijo pra Fernandes. É, aprendeu a falar balança, rapaz. Viu, Lamonia? Que negócio de mandar um oi. Que oi, o quê? Alô, né? Que alô, o quê? Aqui, ó. É balança lá. Manda um balanço pra Fernandes Tourinho. Mandar, Lamonia. Balança, Fernandes Tourinho. Tamo junto. É a Marlene. Próxima. Boa tarde, Nico. Você é um ótimo apresentador. O quê? Por favor, Lamonia. Leia em voz audível pra nossa audiência. Boa tarde, Nico. Você é um ótimo apresentador. Eu fico sem graça de ler essas coisas. Aí peço, Lamonia. Aí sua... Ah, Lamonia. Termina pra mim, por favor. Sim, as apresentações são ótimas. Ótimas. Apresentações de trabalho na faculdade. Alô, TCC. A banca tá armada, é. É, tá armada pra me dar o bote. Mas não vai conseguir, não. Que eu vou levar uma testemunha. É, lá. Suas apresentações são ótimas. Parabéns, Nico. Sou de Patinga, bairro Cananzinho, é. Alô, professor Franco. Tamo junto. É, professor. Vou levar uma galera pra assistir o TCC. É tipo testemunha, né? É, é, é.